Oi, 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 alô, oi, oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, Nail, tá livre aí hoje? E aí, tudo certo? Diga, Cici, tudo bom? Tudo, amor. E aí, como é que você tá vestida? Como é que eu tô, o quê? Vestida. Eu tô com uma saia preta e... O que mais? Olha aí! O nosso gerimum! Ai, meu Deus! E eu tô... A nossa póbora! Gostou, Siqueira? Tá linda, minha filha, tá linda, 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 linda. Unhas pretas, unhas pretas da Malévola. Não é? Não é? Tomar, Siqueira, tomar. Pois é. E aí, você resolveu sua vida sentimental ou continua solteira? Tô resolvendo. É, você... É, você... Tá envergonhada, hein? Eu tô. Ai, meu Deus, Siqueira, você me deixa muito sem graça. Pode dizer nome, Siqueira? Não, Siqueira. É, tu é doida, é? Mas deu tempo pra você se despedir direitinho, né? Tá bom. Deu tempo? Já, já. Você se despediu? A gente tá nesse processo. Não, você... Ah, não, você se despediu? Não, já, já, mas já, já encerrou, já encerrou. Não, eu tô falando, você sabe. Não se faça de doida, não. Não se faça de doida, não. Você já se despediu? Você se despediu o tempo? Me despediu de quê? É, você... Olha, olha. Ah, vó, não, Siqueira, eu nunca sei o que você tá falando. É muita inocência. É muita inocência. Me dá uma dó. Eu fico com pena dela, é sério. Meu Jesus... Não, você tá falando do meu ex-marido? Que ex-marido, né? Que ele já morreu. Do outro aí que tava aí. Não, não. Não. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, é sério, não. Você não arrumou ninguém, não, depois do marido? Não. Tá, sim. Não. Não. Juro. Juro pra você, Siqueira. Eu juro. Não aguinho na água. Olha aí, tá vendo? Oi, meu Deus. Tá vendo? Oi, é, tô vendo? É, olha aí, ó. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Vá, olha. Tape não, vá. Não, mas não falou do me despedir de ninguém, não. Pare pra sua graça. Você tá tapeando, vá. Tape não, vá. Não, não tem ninguém, Siqueira. Juro pra você, não tem ninguém. Tá vendo? Mas vai chegar. Acabou a quarentena aqui no Manaus, né? Entendeu? Volta a funcionar tudo, né? Volta a funcionar. E logo, logo você vai estar na atividade. Siqueira, eu estou fechada para balanço. Tá fechada, é. Deixa acabar a pandemia. Este vertical center tem a solução. É. Labmaster.